Oi! Hoje a gente vai falar dessa carne aqui. Essa carne é uma carne tipicamente francesa. É uma carne super cara. Eu ganhei ela de presente de aniversário, pra vocês terem uma noção. O preço dela varia, mas é em torno de 120 euros o quilo. E além disso, é uma carne super gostosa. E aí eu pensei comigo mesma, falei, cara, vamos fazer um vídeo só sobre isso, porque merece. Que é então a carne de touro. Bem-vindas, bem-vindos ao canal Fome de Viajar. Eu sou a Dani e aqui no canal a gente fala sobre o que comer pelo mundo. Comidas típicas por aí afora. E eu também mostro um pouco os lugares que eu já visitei. E aqui o sul da França, onde eu moro. E agora com toda essa história de pandemia, eu dou sempre uma atualizada nas regras. Quais são os nossos direitos, o que fazer em termos de viagem e pandemia. Se você nunca apareceu aqui no canal, se inscreve. E se você já é inscrito, muito obrigada por estar aqui. Então a gente vai falar sobre o que é a carne de touro, por que ela é tão cara, de que região da França que ela vem, e qual é o prato típico com a carne de touro. Então, essa carne aqui, então vamos para a degustação. Essa carne aqui, ela é defumada, tá? Então eu posso comer ela mais ou menos como se fosse um presunto, um salame. Então eu vou cortar ela aqui. É óbvio que eu já experimentei, né? Mas já que eu estou com essa carne maravilhosa, a gente vai experimentar juntos. Hum! Ela tem um gosto muito mais forte que a carne normal que a gente está acostumada de boi. Mas você sente que ela não é um forte que pesa, assim. Ele é um forte delicado. Eu sinto um pouco o gosto da terra, um pouco de gosto do vinho também. Eu não sei se nessa defumação teve alguma coisa com o vinho, mas eu sinto, assim, um pouquinho do frescor da uva, assim, sabe? A acidez um pouco. E também um pouco o açúcar. Difícil descrever esse gosto. Mas, assim, bem, bem gostoso. Então vamos lá. Vamos começar um pouco sobre a carne de touro, de onde que ela vem. Deixa eu ver aqui na minha colinha, que eu sou bem ruim para a data. Mas vamos um pouquinho de história da carne de touro. Então, os primeiros registros da carne de touro na França foi em 1402. Mas isso, assim, eram boatos. E só em 1551 que realmente tem a primeira referência de consumo de carne de touro aqui na França. O que que acontece? Essa carne, ela é especial de uma região aqui da França, aqui do sul da França, mais perto de Marseille, que é a região de Camarga. Então ela fica entre a Buche de Rhone e a Gare. Que são duas regiões por aqui, né? Sub-regiões aqui no sul da França, que fica entre o rio Rodanon. Esse boi, então, é um boi que também, a raça do boi também leva o nome da região, que é Camarga. Então a raça dele é Camarga, mas o nome verdadeiro, original, é Raço de Biu. Não sei se eu estou falando certo esse sotaque aqui. Então essa carne aqui você só consegue encontrar nessa região. E essa foi a primeira carne que recebeu o selo AOC, que é Appellation d'origine Controllée. O que significa que há várias regras de como essa carne, como que esse touro tem que ser criado, como que esse touro tem que ser alimentado, como que esse touro tem que ser abatido. Então tem várias regras, vários controles que dão essa certificação para a carne. Essa certificação, ela foi obtida em 1996, então relativamente nova. E daí por que então que ela é tão cara? Porque primeiro então que ela é só encontrada aqui nessa região do sul da França. E porque também o touro, ele é criado de forma tradicional. Ou seja, ele tem um pasto só para ele, só para ele não, né? São vários toros juntos. Mas ele é criado em pastos externos. Ele é a reprodução desse touro, é uma reprodução feita de forma natural. Ou seja, esse tourinho aqui, ele foi bem tratado. Ele não foi um touro que sofreu, que teve uma vida no interior, que nunca viu um mato. Por isso que ela é mais cara, porque ela é utilizada de forma tradicional. Então esse tipo de carne tem mais custo, né? Além do que, tem pouca quantidade. É criado em pouca quantidade, porque você não consegue fazer uma produção em massa do touro. E aí aqui, nessa hora, você já deve estar se perguntando, Mas tá, qual que é a diferença entre touro e o boi? Bom, primeiro que tem diferentes raças, né? Como eu já falei, essa raça aqui, então, é a raça da região de Camargo, a raça Camargo. A maior diferença, então, que a gente vê do touro e do boi que a gente come, é que o boi, ele é castrado. Então, o boi normal, assim, né? Digamos normal, ele foi castrado, o que significa que ele tem muito menos hormônios masculinos. E além disso, então, pra ele crescer, ele cresce de forma diferente, de forma mais lenta. Ele desenvolve de forma mais lenta. E a gordura corporal do boi, ela vai se espalhando meio que uniforme no boi. Então, por isso que a nossa carne hoje de boi, ela é gordurenta, em comparação com a carne do touro. Porque a carne, o boi, o touro, então, ele não é um touro castrado. Por isso que eles até consideram esses touros como touro bravo, macho, com hormônio masculino. Então, ele se desenvolve mais rápido. Ele tem, a carne dele, ela é menos gordurosa. Mas isso significa também que ela tem um sabor diferente. E apesar de ela ser uma carne, digamos, menos gordurosa, ela ainda assim é uma carne extremamente macia. Esse touro que eu tenho aqui, eu não vou conseguir mostrar pra vocês qual macio ele é. Porque ele tá defumado. Então, quando a carne já é defumada, ela já fica um pouquinho mais rígida, né? Mas, gente, o sabor é muito diferente do boi normal que a gente tá acostumado a comer. A região de camargo fica aqui no sul da França. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal sobre o que fazer aqui no sul da França. Em Nice, em Monton, em Cannes, em Aix-en-Provence, em Saint-Tropez, vários. E camargo fica na rota de todas essas cidades. Então, se você vier pra cá, eu aconselho dar uma passadinha lá e experimentar a carne de touro. Então, falando sobre o prato típico do touro. Eu vi algumas receitas, tipo assim, tartar de touro, sei lá, filé de touro, várias receitas. Mas a receita mais típica, feita com a carne de touro, é a gardienne de touro. Touro é touro. E ela é basicamente um beuse bourguignon. Então, beuse bourguignon é um prato típico francês. Esses dias eu ensinei ele no meu Instagram. E o beuse bourguignon, então, que é praticamente a mesma coisa que a gardienne de touro, é um bife. Então, é a carne do touro. Você deixa ela marinando num vinho tinto seco durante mais ou menos umas 12 horas. Com cebola, alho, tomilho, cenoura. Depois dessa marinada, você coloca ela pra cozinhar em fogo lento por mais ou menos umas 4 horas. Então, ela fica uma carne de panela super suculenta com um molho de vinho. E daí tem acompanhamentos junto nessa carne de panela, que é a cenoura, cogumelos e a xalote, que é uma cebola menorzinha, assim. Eu já comi bastante dessa carne, esse pedaço aqui era maior. Meus amigos não foram pão duros, eles me deram um pedação do touro. Mas é muito, muito bom. Hum, ai, sério. Eu queria economizar pra sempre ter essa carne aqui em casa. Hum, hum, hum. Ela defumada, assim, ela já fica maravilhosa. Então, esse pedaço, eu como ela pura, assim, sabe? Eu até pensei em fazer, tipo, um sanduíche com ele. E eu falei, ah, quer saber, não vou fazer isso, porque eu quero aproveitar a carne. A única coisa que eu fiz com ele foi um carpaccio. Então, eu cortei ele bem fininho, coloquei parmesão, rúcula, e aí eu coloquei um azeite de oliva que eu comprei em Monton. Eu falei desse lugar no meu vídeo em Monton, que é um lugar, assim, maravilhoso pra quem gosta de azeite de oliva. Você tem que passar por ali. E aí eu coloquei esse azeite de oliva que eu comprei lá, que é um azeite de oliva com sabor meio de laranja, assim, sabe? De limão meio cítrico, maravilhoso. E aí ficou uma delícia esse prato. Mas, se não, eu tô comendo ele, assim, normal, só pra aproveitar esse sabor dele. Claro que sempre com vinho tinto. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E a gente se vê semana que vem com mais vídeos aqui do Fome de Viajar. Beijos! 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 A CIDADE NO BRASIL